Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série Ranqueando Chefes da From Software. Eu já... eu tô gostando muito de gravar essa série aqui, é o segundo vídeo, já teve um vídeo de Bloodborne, vou deixar aí no cardzinho que deve aparecer pra lá ou pra lá, eu acho que é pra lá, que eu inverte minha câmera. Eu espero que vocês estejam gostando também, porque senão eu tomei na bunda, porque eu já vou gravar vários desse seguido, porque dá um trabalhão pra editar isso aqui. Lembrando que eu vou falar o nome do chef, aqui nem o nome do chefes tem, então eu tô com uma listinha aqui pra mim lembrar o nome deles, daí eu vou... eu falo o nome do chef, aparece ele na tela e ele fica aqui no cantinho daí. Eu espero que vocês estejam gostando, comentem aí o que estão achando, e sempre bom lembrar, se você achou alguma coisa que eu disse absurda, comente, comente o porquê, e também dê mais ou menos o que você acha aí, qual que é a tua posição de chefes. Além que eu vou deixar este site aqui na descrição, o Chearmaker. Vamos começando aqui pelo Guerreiro de Armadura. Guerreiro de Armadura nada mais é, e mais uma coisa, se eu ficar batendo no microfone, pelo desculpa, que as vezes eu dou uma batidinha ou outra no microfone. Começando pelo Guerreiro de Armadura, ele é uma referência a Dark Souls, uma coisa que é bem legal, ele é um chefe onde você não derrota ele normalmente, que é pela postura dele, né, você não consegue quebrar a postura dele, na verdade você consegue quebrar a postura dele, mas você não consegue dar dano, né, você tem que derrubar ele da ponte. Eu acho essa mecânica muito foda, por isso que ele vai entrar aqui no muito bom. Porque eu acho ele muito legal. Esse segundo aqui é um mini-boss, esse aqui também é um mini-boss, né, mas não tem problema. Ashina Elite, os Guerreiros de Elite de Ashina. Eles são aqueles caras que você encontra dentro do dojo lá, daqueles prédios. Eles têm aquele golpe rapidão com a espada, que ele dá um, dois, um, dois, assim, ele vai e volta. É bem fácil de dar parry, se dá dois parry, se tira a primeira barra de vida dele, dois, tira a segunda. Acho que é um chefe que, ele é muito difícil no começo, vou deixar ele aqui no bom. Ele é muito difícil, é a primeira vez que você enfrenta, depois ele já fica mais simples. Temos aqui o Isshin Ashina, da versão Shura. Pra mim, o Isshin Ashina da versão Shura, que é um dos finais do jogo, que ele vem na mesma arena onde se enfrenta o Coruja, ele é bem difícil, porque ele tem os poderes de fogo. Eu não sei se eu deixo ele no muito bom ou no perfeito. Vou deixar ele no muito bom, porque ele realmente é muito bom, esse chefe. Ele é bem complicado. Faz um tempinho já que eu joguei Sekiro, eu devo ter zerado Sekiro umas sete vezes, se eu não me engano, desde que o jogo saiu, mas já faz um tempinho que eu zerei a última. Acho que esse ano eu ainda não zerei Sekiro de novo, só no ano passado. Esse é um chefe muito bom. O Buffalo, que é o Blazing Bull, eu não me lembro como é o nome dele em português. Eu acho ele um chefe bom, ele cumpre o seu propósito, é um chefe animal, então você consegue usar as bombinhas para desequilibrar ele. Que é uma mecânica legal do jogo, ele não é tão difícil, é fácil até de desviar os ataques dele, apesar que você não consegue muito dar parry nele, né? Se mais acaba matando ele pela vida do que pela postura. Que é postura? O nome que eu já não me lembro mais. Me perdoem. Vamos aqui com o Ogro Acorrentado. Que também é um chefe que cumpre o seu papel, acho que é o primeiro mini-chefe que você enfrenta no jogo. Ele explica um pouco a mecânica ali de quebrar a postura e tal, e do dano também, ele tem fraqueza a fogo, porque ele tem o óleo vermelho, então todos os inimigos que tem o óleo vermelho nesse jogo tem fraqueza a fogo. É um chefe bem interessante, se encontra ele mais algumas vezes durante o jogo. Porque é um chefe tutorial ali bem legal, ele aparece correntado, ele tem um visual legal. Próximo, eu tô olhando aqui pra baixo porque tá o nome notado. A Monja Corrompida, a Monja. Essa é a última fase da Monja, lá na... Quando você tá chegando na última parte do jogo, que aquela parte é linda demais, aquela parte do jogo. Ela tem três fases, você enfrenta a Monja, o fantasma da Monja, antes. Mas é só o fantasma dela. Aqui, a primeira fase dela é bem simples, você é dando parry nela ali, ela tem aqueles golpes que ela fica rodando, você consegue dar vários parries. A segunda parte, você sobe lá nas arvorezinhas e bate nela, daí pega ela pra dar um golpe mortal pulando a segunda parte já, né? E na terceira fase que ela perde, sai a centopeia da cabeça dela, que daí já fica um pouco mais difícil, porque ela dá aquela... aquele... o medo lá, que eu não me lembro se o nome é medo mesmo, que você acaba morrendo instantaneamente, que é bem complicado, que já deixa a batalha um pouquinho mais difícil, mas você consegue, quando você dá um instante nela, você consegue pegar a lança, enfiar a cabeça dela e puxar a centopeia pra fora. Que é uma mecânica bem legal também, que você também tem com o macaco guardião. Vamos aqui com o chefe mais difícil do jogo, que é o... o demônio... of hatred, que se eu não me engano, o nome em português é o demônio do rancor, que é um chefe, assim, visualmente, ele é incrível. Eu acho que ele não fica no perfeito, porque ele tem três fases, as fases dele são muito longas, é um chefe extremamente difícil. Eu acho que eles têm uns ataques, assim, de fogo, que é meio apelão demais, por isso que eu não ponho ele no perfeito, coloco ele no muito bom. Talvez com um balanceamentozinho ali, ficasse um perfeito, mas... é um chefe que eu gosto muito, ele tem ataques muito legais, você usa bastante o guarda-chuva contra ele. Na verdade, é um dos poucos chefe que você usa bastante o guarda-chuva, na verdade. Aqui nós temos o dragão divino, vou pôr ele no perfeito. Por quê? A batalha de chefe não é grande coisa, é praticamente um quick time event, mas ele tem uma função na história gigantesca, apesar que o demônio do rancor também, pra quem não sabe, o demônio do rancor é o escultor, no final do jogo ele acaba cedendo ao rancor e vira um shura, né? Voltando ao dragão divino, ele tem uma batalha que é praticamente um quick time event, mas toda a área, tudo é muito lindo. Demais, o jeito que você derrota ele, se corta o olho dele pra pegar a lágrima, é sensacional. Por isso que ele tá no perfeito, é mais por uma questão de lore, pelo design, não exatamente pela batalha. Os macacos. Os macacos, que eu não me lembro o nome deles, nem em português, nem em inglês, mas são os quatro macaquinhos que você enfrenta. Ele tem uma mecânica bem legal, ele não é exatamente um chefe, então vou deixar ele aqui no bom. Tem quatro macacos, um começa atrás de você invisível, você vai lá e mata. Daí tem um que escuta muito bem, você tem que chegar, tocar o sino, pra você conseguir chegar por trás dele. Tem o que enxerga muito bem, então você tem que levar ele até a escuridão, pra daí acabar com ele. e um deles acho que é um misto de cada um, mas acho que daí você consegue correr atrás dele e matar ele. Acho que é isso, eu não me lembro exatamente. Gnishiro Ashina. O primeiro boss do jogo, que ele corta o teu braço. Eu acho que esse chefe é perfeito. Esse aqui, vocês vão ver, eu pagando muito pau pra seguir, porque esse aqui é o meu jogo da FromSoft favorito. Então, aqui tem muito da emoção, muito mais do que racionalidade. Pra mim ele é o chefe perfeito, a primeira vez que você enfrenta ele, você tem que perder, ou não, você pode ganhar, eu ganhei dele uma vez, não acontece nada, ele continua arrancando teu braço. Você enfrenta ele na segunda vez, lá na mesma área onde você enfrenta o corujo, que ele tem mais de uma fase, ele tem o arco, é bem fácil de dar parry nele, mas a história dele é muito legal, a movimentação, apesar de ele ser um chefe que não é muito difícil, principalmente daí tem a segunda fase, que ele começa a invocar o raio, você consegue pular, pega o raio, solta o raio nele. É um chefe muito bom. E daí tem lá no final do jogo, que daí é surpreendente, eu olho que o Shin sai da dentro dele, que é uma coisa muito louca, que também é fácil, ele tá com a espada mortal também, lá com a espada que mata todo mundo, que tem um efeito negro legal. Vamos aqui para o Grande Shinobi Coruja, que é a primeira versão do Coruja, também acho perfeita. Você enfrenta logo quando você decide não seguir o caminho, o Código de Ferro, que é o nome, eu não tenho certeza, desculpa aqui se eu estiver errando algum nome, porque realmente faz um tempinho já que eu joguei. Ele é sensacional, as duas fases dele, porque ele é um Shinobi, então você não consegue dar aquela estocada nele, porque ele pisa, dá aquele contra-ataque, que nem você consegue dar, ele joga veneno, ele usa shuriken, eu acho incrível essa batalha também. O Macaco, o Macaco que é o Macaco Guardião, o Guardião Macaco, eu acho essa luta muito boa, eu acho o design dele muito foda, ele parece o Kratos Macacão, ele tem essa espada enfiada no pescoço, muita gente sofre nele, eu acho que eu não morri nenhuma vez para ele, nessa primeira fase, porque eu já tinha visto muitos vídeos dessa batalha, então acabou que eu tive um pouco mais de facilidade, nessa primeira fase, na segunda é bem mais difícil, realmente, mas eu acho o chefe muito bom, não acho perfeito, porque ele é meio, ele não tem um moveset tão variado, mas ele tem algumas coisas legais, tipo, tem hora que ele senta, ele peida, tira um cocô da bunda, e joga nele você, que é uma coisa muito louca, assim, que é um macaco, ele não tem muito pudor, o próximo é o Gyobu, que é o primeiro chefe grande do jogo, que eu acho ele um chefe bom, eu vou tirar, não, acho que eu vou deixar aquele ali, só por causa da nostalgia mesmo, do muito bom ali, dele ter uma mecânica diferente, ele explica a mecânica das bombinhas, que você joga no cavalo, o cavalo se assusta, você bate nele, você consegue usar o gancho para ir até ele, mas ele é um chefe que tem um moveset, bem comumzinho, ele vem e bate a lança, dá uma rodada, bate a lança, ele solta a lança no chão, dá uma rodada com o cavalo, é um chefe bem comumzinho, este chefe aqui, o macaco sem cabeça, o guardião sem cabeça, para mim ele é perfeito, é a melhor representação, The Ornstein Smog, depois The Ornstein Smog, que ele, ele já está, a lore dele também, é muito boa, ele coloca o terror, é terror o nome, não é medo, quando ele segura a cabeça e grita, tem a hora que ele chama a esposa dele, para vir te atacar também, essa hora, o jogo fica muito difícil, é uma referência muito foda, por isso que ele está perfeito, como eu disse aqui, eu tenho um carinho muito grande para esse jogo, então, é muito levado pela emoção, vamos lá, Headless, Headless, eu acho Headless ruim, porque, você tem vários Headless, mas os difíceis mesmo, são os Headless, que ficam debaixo da água, eu acho isso horroroso, a batalha debaixo da água, é muito ruim, eu acho que no Sekiro, também não é muito bem feita, porque eles aplicam o terror, muito fácil, os da terra, tem um moveset, limitadíssimo, tem um que ele vem para trás, enfia a mão, em algum lugar, meio estranho, puxa a tua coluna, ele te dá terror, e ele tem só aquele movimento, que ele gira assim, com a espada bem devagar, que também te dá terror, é um personagem que realmente, eu não curti demais, nenhuma batalha com ele, aqui nós temos o que, pra mim, é o chefe mais difícil, que eu já enfrentei, na história dos videogames, que é o Ishin, o espírito da espada, alguma coisa assim, que é o último chefe do jogo, ele tem três fases, quatro né, se contar com a, meu Deus do céu, Kadogenichiro, que vem antes dela, que é uma coisa, que é, eu não me lembro, de um chefe, que tinha quatro fases, em nenhum jogo da From Software, que é maravilhoso, ele usa a primeira espada, depois a lança, e depois começa a cair os raios, né, e é bem difícil, eu levei mais de três horas, a primeira vez que eu enfrentei, depois ele ficou um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais previsível, mas na primeira vez, foi um inferno, pra derrotar ele, eu acho ele sensacional, tanto em história, quanto em gameplay, temos aqui, o Glutão, o Glutão, eu acho um chefe, ruim, ele é um mini chefe, né, ele não é um chefe, mas é porque ele tem muitos repetidos, eu já vou pôr todos aqui, esse e esse aqui, eu deixo as imagens dele, pipocando aí na tela, dos três, do Glutão, do, como é que é o nome desse outro, o terceiro, que eu coloquei ali, é o, guarda vermelho, que ele coloca fogo, e o do meio, é o Yuzo, só pelo fato dele ter muitas variações, e não se engano, as coisas, assim, eles são bem simples, ele tem aquele golpe, que ele abre as pernas, um que ele, ele vomita ali na espada, e deixa venenosa, um chefe, mais ou menos, Lady Butterfly, Lady Butterfly, também pra mim, é um chefe perfeito, é o chefe, onde a maioria das pessoas, sofreu, e desistiu do jogo, como eu disse no vídeo passado, sempre tem um chefe, que da fansoft, que faz a pessoa desistir do jogo, é um chefe que ensina bem, a questão de quebrar a postura, é um chefe bem difícil, principalmente na segunda forma dela, ela tem duas fases, muitas vezes, nas primeiras vezes, que você está jogando, você perde a primeira vida sua, na primeira fase, na segunda, quando ela invoca os fantasmas, fica difícil, ela joga vários shurikens, ela pula, e fica presa na teia, é sensacional, tanto o design, quanto a luta em si, e eu estou muito, puxa saco, desse joguinho, aqui nós temos os shinobis, eu vou deixar eles no ruim também, porque eles tem uma movimentação bem básica, lá com as pernas, eles são ninjas, mas eu acho, também o problema de ter repetido, mas eu acho eles bem fraquinhos, primeira vez que você enfrenta, pode ser um pouco difícil, mas eles são bem previsíveis, depois que você pega o ritmo deles, eu dou mais uma rotada aqui para dentro, fica meio estranho no vídeo, parece que eu estou, estaravando, senta o pé, esse aqui é ridículo, esse chefe aqui é ridículo, braços longos de cento pé, alguma coisa assim, esse chefe é ridículo, você só fica clicando, spamando o botão de dar parry, dar parry um monte de vez, ele quebra a postura, bate nele, dar parry de novo um monte de vez, quebra a postura, bate nele, acho horroroso esse chefe, horroroso, vamos pôr no horrível, esse chefe é horrível mesmo, ridículo, temos a Onin, Onin não, Orin da água, ela tem uma quest muito legal com ela, que é aquele cara que está escutando ela tocar a flauta, ele está escutando a melodia, vai atrás dela, ela tem uma luta bem interessante, ela consegue pôr veneno nela lá, com uma das armas prostéticas, acho que é o nome, é uma luta bem interessante, bem legal, ela é rápida, ela é rápida, ela dá um giro, dança, é louco e bonito, aqui nós temos, pra mim, o segundo melhor chefe desse jogo, só atrás do Steam, que é o Coruja Pai, que é uma batalha secreta, que o Coruja também tem duas fases, a primeira lembra bastante, é a primeira vez que você enfrenta ele, ah, mas é o chefe repetido, mais ou menos, porque a segunda fase dele, quando ele pega a Coruja mesmo, é sensacional, porque ele pega o efeito lindo da Coruja, vindo, voltando, esse chefe é maravilhoso também, é um dos meus chefes favoritos, da história dos videogames, o Búfalo da Sakura, lá do Palácio, eu acho ele, vou pôr ele no ruim, porque ele é um boss repetido, apesar dele ter um design legal, ele tem essa cabeça de caveira, é um design legal, mas é um chefe repetido, o Seven, Seven, o Sete Lanceiros de Ashina, eu acho ele é um chefe, que fica aqui entre o bom e o ruim, porque ele é bem previsível, você fica dando parry na lançada dele, ele é tosquinho, realmente os chefes secundários desse jogo, não são muito bons, o Guerreiro das Mil Faces, eu vou deixar o Guerreiro das Mil Faces, no ruim também, porque ele dá terror, que é uma mecânica que eu não gosto, particularmente, assim como a maldição no Dark Souls 1, e o petrificamento no Dark Souls 2, eu acho mecânica que tem mais direto, não ajudam muito no jogo, ela é meio apelativa demais, e você encontra alguns deles pelo jogo, e nenhum tem uma batalha muito interessante não, assim como os olhos de serpente, ele tem uma arma, eles são facilmente bugáveis, você fica dando aquele golpe, que você segura a espada assim, e bate, segura a espada assim, e bate, você dá um espacinho, você fica spamando isso, e mata ele com facilidade, por isso que eu não acho ele muito bom, vamos ver aqui como é que ficou o nosso rank, temos 3, 6, 8 chefes no perfeito, que eu sei que isso aqui é um absurdo, porque eu amo esse jogo, por isso que tem 8 chefes no perfeito, 4 no muito bom, eu errei a conta no último vídeo, falei que tinha 13, do bom pra cima tinha 12, perdão, aqui tem 8, 12, aqui tem 18 chefes do bom pra cima, e do pra baixo temos 3, 6, 10, 11, tá positivo, muito positivo, porque tem muitos chefes que pra mim são perfeitos, muito bom, e bons também tem alguns, ruins tem, ruins aqui se for ver, são todos chefes secundários, dos chefes secundários que não estão no ruim, só esse, eu vou pôr esse aqui no ruim, esse aqui é ruim, ele é mal feito, mudei de ideia, então tem menos um pra lá, mais um pra cá, esse aqui é ruim, tá bom? pra não dizer que eu tô puxando muito o saco, eu realmente pus esse no bom, só porque foi o primeiro, pra não começar já, achando que eu não gostava do jogo, espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, eu gosto muito de fazer, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo ou de live, me siga no Instagram, o link está aí na descrição, e até a próxima, fui!